Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser embalando as prendas, no caso, embalando os presentes, né? Então, eu vou virar aqui para vocês verem o que eu comprei. Como esse vídeo vai sair depois do Natal, então não tem problema de eu estar gravando e mostrar, né? Eu vou virar a câmera para vocês verem. Está aqui, meu marido está aí, ó. Aqui tem dois vinhos, né? Dois vinhos. Gente, esse ano a gente comprou lembrancinhas, não é bem uma prenda, né? Como a gente gostaria de dar. A gente comprou chocolates, né? Compramos, como é o nome disso aqui, amor? Isso é coisa da... Para banho, né? Para banho, para tratamento da pele. Isso aqui é muito bom, muito bom mesmo. Eu comprei esses aqui e espero que eu acho que todos vão gostar, né? O que é que você acha, amor? Fala aí. Eu acho que sim, acho que vão gostar, mas o que interessa é o gesto, né? É nós participarmos, saber que lembrámos as pessoas. Depois, o valor das prendas, acho que não tem importância. Para mim, não tem importância. E quando recebo uma prenda, não estou a ver, olha, compromisso, está maratinho, olha, é tão simples. Não. Então, essa é que a pessoa lembrou-se de mim para me fazer uma prenda, uma lembrança. É isso, gente. As prendas são simples, mas é de coração, né? Espero que todos gostem e eu acho que eles vão gostar sim. E é isso, vamos desembalar, não é mesmo? Eu baixei assim, vai ficar um pouquinho melhor. Vocês não vão olhar a minha cara, tá? Vocês vão olhar aqui as prendas. Então, meu marido já cortou aqui. Então, meu marido já cortou aqui. Uma, como eu mostrei, olha como ficou bonitinho. Aí, depois eu vou colocar um lacinho desse aqui, né? Agora eu vou embalar essa daqui, ó. Então, meu marido já cortou aqui. Tchau, tchau Vou comprar a embalagem Que faltou a embalagem pra ele Esse aqui já tá aqui Tá tudo embaladinho É isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo foi curtinho, né? E se vocês gostaram Deixem o gostei Se inscrevam no meu canal Tenham todos um Feliz Natal Um próspero Ano Novo Que o ano de 2021 Seja um ano abençoado Que essa doença que tá no mundo Acabe logo, né? Que as pessoas que estão infectadas Que Deus cure todos eles E é isso, gente Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau, amor Tchau, pessoal E boa festa pra toda a gente Que o ano de 2021 Seja bem melhor que o 2020 Boa saúde Amém Tchau, gente Fiquem todos com Deus Até a próxima Aliás, até ano que vem, viu? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau